Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus E esse vídeo aqui é pra galera que curte o jogo Project L, né? Que é um jogo aí que é conhecido aí como o Tetris dos Tabuleiros, né? Porque ele traz aquelas pecinhas lá do estilo do Tetris, né? E você tem que colocar num... Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra você Você vai montando e vai colocando aqui dentro Desses quebra-cabeças ali, né? Daquelas formazinhas ali Só que hoje eu não vou falar pra vocês desse jogo aqui Eu vou falar das expansões desse jogo No nosso canal tem vídeo desse jogo Eu vou deixar o link aí embaixo Se você ainda não conhece esse jogo Então recomendo primeiro ver o vídeo Pra depois ver esse daqui Agora, se você quer saber como funcionam essas expansões aqui A Ghost Piece e a Finesse Tá? Então continua assistindo aí Logo depois da vinheta Procurando o melhor lugar pra você adquirir o seu jogo novo? Você tá precisando de acessórios pra deixar as suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos Muito mais que uma loja É o nosso lugar de diversão Bom pessoal, então eu vou começar falando pra vocês aqui Dessa expansão aqui A Finesse Tá? É uma caixinha Compridinha Certo? Essa expansão Ela vem com umas Umas coisinhas assim, né? Não sei como chamar Uns tilesinhos, né? Qual que é a ideia? Agora, o jogo Uma das formas de acabar É quando acabam ali Aquelas Essas pecinhas aqui Que ficam ali pra você poder completar Quando você joga com essa expansão O jogo, ele pode terminar dessa forma também Só que ele vai ter ali uma quantidade de turnos máxima Tá? Em que você vai pegar Dez dessas coisinhas aqui Certo? E vai colocar ali Embaixo Tá? Então você vai embaralhar Eu vou falar aqui que tem Tem alguns tipos diferentes aí Tá? E aí você Uma delas vai estar válida A cada turno E você vai tirando Sendo que nos dois primeiros turnos Você coloca Elas viradas pra baixo Ou seja Você não vai ter efeito nenhum É mais ali pra ter A contagem Então você vai ter Dez peças em jogo Tá? E E Ou seja O jogo ele vai durar No máximo aí Dez rodadas Tá? Quais são os tipos de Aí De que que serve? Cada pecinha dessa Ela vai dar Como se fosse um desafio Da rodada Que quantas vezes você conseguir Cumprir aquilo Você pega Uma Um créditozinho Desse E você pode gastar Dois créditos Pra conseguir uma ação a mais No seu turno Então isso é bem interessante Porque apesar do jogo Ter uma Quantidade de rodadas Fixas Né? O jogador ele tem ali Três ações por turno Quando ele consegue Essas Esses créditos Ele vai conseguir Ações a mais aí Tá? Então assim Assim ou seja Apesar do tamanho Da quantidade de rodadas Agora ser fixo A quantidade de ações De cada jogador Não é mais Tá? E aí a gente tem Três tipos de De tiles De finesse Tá? O primeiro é esse daqui Que ele vai ter Que ele vai ter diferentes Tipos de peças Tá? E entre os dez Você vai incluir dois Desse daqui E aí cada vez no turno Que você colocar Né? Uma peça Desses tipos Em um dos seus Tiles Você vai Ganhar um crédito O segundo tipo Que é o tipo B Né? É esse daqui Que é cada peça Desse tipo Que você tiver Você Ganha um crédito No final do seu turno Você ganha um crédito E aí a gente tem As peças do tipo C Que elas são mais variadas Tá? Um exemplo aqui Quantos Quantos Quebra-cabeças Incompletos Ali você tem Né? Aí você ganha Um crédito Pra cada um Né? É Tem outros aqui Acho que esse aqui É quantos Tem um que é Quantos você adquirir Por turno Né? Então o C Eles são mais Variados Tem efeitos mais diferentes Ali Uma coisa legal É que Nos dois primeiros Turnos Eles ficam virados Pra baixo Ou seja Não vai ter efeito Nenhum Mas a partir do terceiro Turno Só um deles Fica válido Mas você consegue Ver todos os outros Então você consegue Meio que se planejar Pra tentar chegar Naquele ponto E conseguir maximizar A quantidade de ações Adicionais Que você pode ter E aí mais o que Ah sim E isso é interessante Porque dá Uma Uma torcida Ali na sua estratégia Né? Às vezes você quer Completar Você fala assim Não, mas se eu Completar Agora Eu não vou conseguir Os pontos Desse daqui Que precisa Ser completado Ou se eu colocar Essa peça Agora Eu peço Perco a oportunidade De colocá-la no próximo Turno Onde eu ganho Ponto Por isso Né? Então Muda um pouco Aí A forma De pensar E você tem que levar Isso em consideração Aí na sua estratégia Apesar de ser Pequenininha Só tem mesmo Essas pecinhas E As fichinhas De crédito Ela dá Um 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 twistzinho Bem interessante Ali no jogo Bom Vamos pra segunda Expansão Que é essa Ghost piece Tá? O que que são As ghost pieces? São as peças Lá no No jogo base As maiores peças Elas tem Digamos assim Quatro quadradinhos Né? Ou seja O quadradinho Um É esse amarelinho Né? Temos aqui O de dois Os de três Né? Esse aqui é um exemplo E aí Os maiores Que a gente tem São os de quatro Como esses aqui Tá? Essa expansão Ela Ela Insere Três peças Tá? Essa daqui Esta e esta Que são de cinco O tamanho delas É cinco Tá? Como que você vai conseguir elas? É... O jogo ele traz Também novos É... É... Novos tiles Desse daqui Dos quebra-cabeças Né? Tanto do branco Quanto com o fundo preto Né? E aí Você vai ter Tanto aqueles Que vão te dar Diretamente Uma peça Dessa de cinco E você vai ter Ações Que vão permitir Você fazer o upgrade Em uma peça Essa ação Não tem Assim Tem a ação de upgrade No jogo base Mas não como recompensa Por você ter completado Tá? Aí deixa eu mostrar Aqui Não, aqui não tem Então aqui Você vai ter Essas ações Né? E você vai ter Também Nos Nos outros Você vai ter Essa daqui Que é o duplo upgrade Você pode tanto fazer Duas vezes upgrade Na mesma peça Como Uma vez upgrade Em uma E uma vez Upgrade Em outra E aí Essas peças De cinco Você não consegue Usar a ação Normal de upgrade Para pegar elas Só completando Essa Esses Esses Quebra-cabeças Aqui Para você conseguir Fazer o upgrade Para uma Ghost piece Que é essa daqui Tá? E aí Não é só A adição De uma peça De cinco Mas ela Ela também Permite que você Faça uma ação Bem interessante Além de você Poder usar ela Diretamente Ali Para completar Alguma coisa Ela também Traz Uma ação Que é a ação Do ghost piece O que você faz? Você vai Quebrar ela Tá? Em peças Que você Consiga Encaixar No Na forma Dela Por exemplo Essa daqui Ó Você poderia Quebrar Em uma Dessa E uma Dessa Não sei se está dando Para ver Aqui ó Certo? Ou Poderia Sei lá Não Aqui Por exemplo Em uma Dessa E uma Dessa De um Certo? E aí E aí você pode Por exemplo Ser Em quantas Você quiser Desde que Caiba Ali Que a Forma Caiba Ali E aí Depois de Fazer Isso Você consegue Colocar Uma peça Em cada Quebra-cabeça As que Sobrarem Você não precisa Colocar em Todos Mas só Uma por Quebra-cabeça Que você consegue Distribuir Então é Meio que uma Ação Onde você Quebra Entre aspas Essa peça Aqui E distribui Ela Para tentar Completar Ali Também Achei bem Interessante Principalmente Por oferecer Essas ações De upgrade Aqui Nos Quando você Completa as Coisas Ele vem com Uma boa Quantidade Nova Aqui Certo? E dá Essa ação A mais Além disso Essa expansão Ainda Por ter Uma quantidade Maior Ela dá Suporte Para você Jogar Com Cinco Jogadores Certo? É isso Pessoal Eu pessoalmente Adoro Esse jogo É um jogo Super simples Mas Bem divertido De jogar Ele tem Aquela sensação Ali De escalada Onde você Vai Começa Com poucas Peças Vai Adquirindo Novas Peças A medida Que o Jogo Passa E você Tem que Criar Sua Maquininha Ali Você vai Sentindo Que você A medida Que o Jogo Passa Você vai Fazendo Cada vez Mais E aí Eu acho Que Com Essas Duas Expansões Ainda mais Se você Jogar Com as Duas Juntas A Finesse Que vai Te dar Essas Possibilidade De ter Ações Adicionais E Isso Acaba Sendo Bem Estratégico Para você Conseguindo Mais ações A mais Você consegue Uma pontuação Maior Mas Mas Não Diretamente Tem que Jogar Bem Também Não adianta Você Também Jogar Ali Para conseguir Só a ação A mais Mas fazer Umas jogadas Horríveis Então Tem que Balancear Bem as Coisas E A expansão Do Ghost Piece Todo mundo Curte Ter Pecinhas A mais Maiores E Essa ação De poder Quebrar Ela Também Dá Uma Alternativas Ali De estratégia Bem Interessantes Certo Galera É isso Daí Um abração A todos E Até O próximo Vídeo Música 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 Música